E eu só tô aqui graças a minha esposa, porra. Então se me dá essa safada e depois o seu cinturão. Após perder tudo, J. Killing Hall vai lutar dentro e fora do ringue. Pra onde vocês tão levando minha vida? Amanhã, logo após A Fazenda. A raiva é a maior arma. Torne os erros dele a sua vitória. Mockout. Pra cima, campeão! Vamos logo! Mas Supertela.